Dois pequenos grandes artistas. E fecho este Jornal da Noite com um novo livro de Manuel Veiga, O Cabo Verdeano, em 45 lições. Um livro sobre as regras da gramática do crioulo de Cabo Verde. Este seu novo livro fala do processo da afirmação da escrita cabo-verdiana desde o século XIX até aos nossos dias. Manuel Veiga diz que este livro é uma resposta ao questionamento sobre a origem do crioulo. O Cabo Verdeano, em 45 lições, é a continuação de uma obra publicada em 2002 e que se encontra esgotada no mercado há vários anos. Por isso, o escritor Manuel Veiga decidiu brindar os leitores com esta nova edição mais completa e atualizada. Ele traz como novidade seis regras de acentuação que servem bem explícito. Depois de um artigo também mandei fazer um percurso do processo da escrita de crioulo desde o século XIX até ao assílio. E mesmo hoje, quer dizer, variantes que têm diversidade, que têm quem que está defendendo dessa maneira, quem que está defendendo de outra maneira. De uma forma simples, o livro traz o essencial da gramática que tem a morfologia como sua alma. E para quem pensa que crioulo não tem regras, engana-se. A gramática tem três partes fundamentais. Tem fonética e fonologia, tem morfologia. Depois, tem sintaxe. Então, a minha arte mandei fazer agora, naquele estudo lá, mandei recuperar um bocadinho a história de tudo quem é que trata de problemática ou de escrita ou de gramática. O Jean Tavaz, Pedro Cardoso. A primeira parte é sobre o que é lá. A segunda parte do livro, então, é escrita. É escrita, alfabeto. A outra questiona, tudo que é alfabeto, portanto, ou alupeque, né? Ainda trata de tudo bem, tem informação sobre o que é lá. A capa do livro é uma homenagem às crioulas. O Cabo Verdeano em 45 lições foi lançado hoje à tarde na Biblioteca Nacional na Praia, no quadro das celebrações dos 46 anos da Independência Nacional. Ao contrário da primeira edição da obra, que tinha uma tiragem de 2.500 exemplares, esta segunda edição, corrigida e alargada, conta apenas com 250 exemplares.